Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. O assunto de hoje, a crise nos Correios que continua. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like que é muito importante para ajudar a divulgar o canal. Então dê um pause no vídeo, vai lá e dê um clique naquele like maroto. Vamos lá, vou esperar você dar aquele clique no like. Muita gente reclamou porque eu pedi o like, mas foram mais de mil likes. Então vamos ver se a gente bate dois mil likes nesse vídeo. Vamos lá, dá um pause, clica no like. Já foi? Beleza, valeu. Nesse vídeo eu vou falar, vou tentar tirar um pouco das dúvidas que apareceram no outro vídeo. Então no outro vídeo me questionaram, me disseram que as diferenças entre L e R, L e R não tinha muito a ver o que eu tinha falado. Então eu vou colocar uns cards aqui, só que hoje eu vou tentar ser um pouco mais objetivo. E eu vou colocar deste lado aqui. Então eu vou ser um pouquinho mais objetivo. O LB, se eu não me engano, LB eu estava olhando lá. Hoje, inclusive, eu tenho um LB chegando, que foi um reenvio da Gearbest. A Gearbest me enviou uma Action Cam, que ela ficou 189 dias em registro normal, em R. E daí depois eu conversei com eles e tal, eles me reenviaram em Vio Prime, que é o LB. O LB é o Prime. Marque isso. Então sempre que você for comprar na Gearbest, Prime, que é o LB. Legal. Aí me questionaram, ah, não tem nada a ver, porque quando você compra na AliExpress, o E-Packet é R também. Negativo. O E-Packet, que no vídeo eu falo que é uma modalidade que vem rápido também, que também é mais caro, que eu recebi inclusive um escapamento, tem um vídeo aqui no canal, um escapamento de moto, que é um negócio grande. O E-Packet, ele também vem mais ou menos igual ao Prime. O E-Packet, ele é LX, não é R. O problema é que as pessoas comentam coisas que elas não têm nem senso. Eu vou colocar o card aqui. É LX. Então se você for comprar na AliExpress, é o E-Packet, é o frete LX. Na AliExpress é o LB, que é o Prime, Internacional Prime. Agora, vamos passar para o lado das dicas. Pessoal, foi comprar na Wish. A Wish funciona assim. Você comprou 30 dias para chegar, não chegou, eles te pedem mais 30 dias. Chegou no final dos 30 dias, 2, 3 dias antes, você vai lá e toda hora que você entra, ele pergunta, o rastreio está desatualizado, você recebeu essa encomenda? Não. Vai lá, clica em não. Quando faltar 2, 3 dias, você vai lá e abre uma reclamação. Daí eles vão perguntar o que você quer fazer. Você vai escrever lá, tipo, receber o estorno. Aí eles vão cancelar o seu rastreio, você não vai ter mais acesso ao rastreio da encomenda, e vão te estornar o valor. Isso vai ser com 58 dias, mais ou menos. Isso é o Wish, o site do Wish.com. Não pode perder esse prazo. Se você for fazer isso com 61 dias, já era, perdeu a cobertura. AliExpress. Eles colocam lá, cada mercadoria, o vendedor dá um prazo. Tem vendedor que dá direto 90 dias, tem vendedor que dá 60, tem vendedor que dá 30 dias, na hora que você compra, você tem que ficar atento a isso. Cada vez que você entra, aí você vai lá em Minhas Compras, aí tem lá, faltam tantos dias para inspirar a sua proteção. Então, por exemplo, falta lá 30 dias para inspirar a sua proteção. Você vai lá. Aí falta 2 dias para inspirar a sua proteção. Você vai lá, abre lá a sua compra, aí vai estar lá o prazo contando lá. Aí você vai lá e tem um lugar lá que clica, pedindo para o vendedor estender o prazo. Você não abre disputa. Você pede para o vendedor estender o prazo. Aí, lá vai perguntar para você, quanto tempo? Tipo, está lá um espaço e 10 dias. Você coloca 30 dias, cada vez. Então, por exemplo, tem lá 30 dias. Você passou, está acabando, falta 2 dias. O ideal é 3 dias antes, porque ele tem 2 dias para responder. Então, 3 a 4 dias antes, você vai lá, clica lá. Pedir para o vendedor estender a proteção. Você clica lá e aumenta lá, 30 dias. E manda. Aí a Aliexpress vai entrar em contato com o vendedor, vai dizer que você solicitou para estender a proteção. Normalmente, ele vai estender. Beleza. Vamos dizer que você estava com 30. Normalmente, você vai estar com 60 já na primeira. Você foi lá. Tá, aumentou. Quando estiver chegando no final desses 30, você vai lá de novo e pede para aumentar de novo. Não deixa passar. Eu dei bobeira, uma encomenda minha, e eu, tipo, caía perto do fim de semana, eu deixei para segunda-feira, quando fui ver, eu estava lá, finalizado. Já era, perdeu. Tipo, se chegar, chegou. Se não chegar, você perdeu a proteção. Literalmente. Agora você está na mão do correio. Banggood. 90 dias. Fica lá de olho. Tem 90 dias. Normalmente, eles vão cobrar uma atualização do correio. Então, por exemplo, sumiu no fluxo, não chegou a unidade, então, tipo, 30, 40, 60, 90 dias. Seu rastreio não chegou a unidade. Você já pode entrar em contato com eles e falar, ó, meu produto extraviou. E aí, manda os prints para eles. E aí, vê o que você quer fazer. Conversa com eles lá. Eles vão te responder via e-mail. No geral, vai ser em inglês. Responde para eles. Ah, não sei falar em inglês. Vai lá no Google Tradutor lá. Pega a mensagem deles. Copia. Joga lá no tradutor. Vê o que eles estão falando. Responde o que eles estão falando. Vê o que você quer fazer. Se você quer trocar por outra mercadoria. Se você quer que eles te reenviem a mesma. Ou se você quer que eles estornem valor. Eles são... A Banggood, ela é um pouco engessada em alguns quesitos. Eu tive... Eu tinha um produto que eu queria trocar. E eu queria que eles me mandassem três produtos no lugar de um. Que davam valor aproximado. Eles não aceitaram. Mesmo dando o mesmo valor. Eles não aceitaram. Se quiser, tipo... Eu te mando um produto no valor de um. Você escolhe alguma coisa que tenha um valor parecido. Ou então, eu estorno o valor. Bom, eu estorno o valor. Porque eu não vou ficar escolhendo um produto só porque você... Sendo que o que eu queria, você não tem. Então, se torna um valor. Gearbest. Gearbest, o prazo está estendido para 120 dias. Tem que tomar cuidado. Fica de olho. Se estiver chegando perto do final, vai lá. Mesma história. Entra em contato. Olha. Não recebi. Qual a comprovação que você quer. E daí, ele faz o trâmite com eles. E eles não ficam questionando muito. Eu não tive problema. Eles estavam me mandando uma Action Cam. Com 120 dias. Eu entrei em contato. Falei, ó. Sumiu. Criou perninha. Aí, eles falaram. O que você quer que a gente faça? Eu falei, ó. Quero que você me reenvie outra. Porque eu quero testar ela no canal. E aí, a única coisa que eles responderam foi o seguinte. Tá. Eu te reenvio outra. Mas, se aquela chegar pra você, você concorda em pagar? Eu falei, concordo. Acho justo. Se chegar. Se ela chegar, eu pego e mando pra vocês que eu recebi e pago. Normal. Acho que isso é o justo. Acho que isso é o mínimo que qualquer um tem que fazer. Então, foi a garantia que eles pediram. Eu falei que sim. Que não havia problema nenhum com isso. E eles me reenviaram. Me reenviaram por frete BR Express. Que é o Prime. Internacional Prime. Que tá chegando hoje. Na verdade. Pelo rastreio. Pela mudança, atualização. No vídeo anterior, eu tinha um código que tava tampado lá. Hoje, eu já vou colocar o card dele aqui. Porque ele tá chegando hoje. Quando esse vídeo for pro ar, ele já vai tá em casa já. A Etion Canja vai tá em casa. Que quando vem pro CE Campinas aqui, já vem pra distribuir no dia. Ali não fica parado. Tipo, ela vem e já distribui no dia. Então, esse já vai... Já, tipo... Já dou como entregue hoje. Então, a recomendação é prestar muita atenção no prazo. Então, se você tem os prazos, presta atenção nos prazos. Beleza. Perdi o prazo. E agora? Perdeu o prazo? Ah, vou atrás do Procon. Olha. Sinceramente. Eu ouvi do Procon, de um dos diretores do Procon, dizer que... Se você tem aquelas encomendas econômicas. Que você não é consumidor do correio. Se você tem uma encomenda paga. Você é consumidor do correio. Porque você pagou o frete. Agora, se você tem uma daquelas encomendas que você não pagou. Que você tem que comprovar isso. Você não é consumidor do correio. E não tem direito sequer a reclamar com o correio. Você tem que reclamar com a loja. Ou seja, se você perdeu o tempo da garantia, babau, dançou. Então, aí, eu já acho que é outra reclamação. Acho que já tem que fazer barulho no Ministério Público mesmo. Que é pra ver se eles dão uma agitada nisso aí. Se dá uma bagunça. Porque... Pra ver se muda alguma coisa. Do contrário. Vai ficar sempre isso aí. Toda vez que apertar, as encomendas começam a sumir. O vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixe seu like. Pra ajudar a divulgar o vídeo. E ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Pra receber as recomendações de vídeo. Seja bem-vindo. Todos os novos inscritos. Muito obrigado pela confiança. Deixe suas dúvidas. Que no próximo vídeo. Eu volto com as respostas. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.